Um mês para o final do ano, entendo o seguinte, a gente querendo o resultado, mas princípios básicos a gente tem que entender. Psicologia comportamental, a gente vive muito do ambiente, então o ambiente que a gente vive fala muito de quem você é, tá? Primeiro ponto, isso tudo acaba gerando um vínculo e uma monotonia, tá? Onde você sabe que é errado, mas persiste naquilo. Então, enquanto você não mudar estratégias em relação ao seu ambiente, você vai ficar na mesmice. Nosso cérebro é muito fisiológico, então sentiu fome? Ele pede. Sentiu sede? Ele pede. Sentiu algum tipo de necessidade? Ele vai pedir, certo? Então, se você criou um costume nele, como hábitos não saudáveis, como se você bebe muita cerveja, quando você sente sede. Em vez de tomar uma água, você vai tomar uma cerveja. Se você come muita besteira, fast food, quando você sente fome, em vez de comer comidas saudáveis, você vai comer um hambúrguer. Tá? Então, primeiro ponto, mude o ambiente, tá? Segundo ponto, crie novas rotinas saudáveis dentro desse novo ambiente. Segundo ponto, crie novas rotinas, você vai comer um hambúrguer. A CIDADE NO BRASIL